Todo aquele papo lançado por Dana White de que a próxima é a última luta na carreira de Anderson Silva simplesmente não convence quem acompanha MMA há mais de um ano. Para os mais céticos como eu, nem o fato do brasileiro de mais de 45 anos ter inicialmente concordado com o patrão é suficiente. Porque a gente sabe bem o quão difícil é para um atleta tão vitorioso reconhecer o fim, largar o vício da tensão, da adrenalina. Essa semana, Rogério Camões, preparador físico e amigo próximo do Anderson, ainda disse ao site MMA Fighting que ele tem muita lenha para queimar. Que o cara, no mínimo, tem condição de cumprir o contrato, ou seja, fazer mais duas lutas. E até projetou a revanche com Israel Adesanya. Para aumentar o hype em live lá no PVT, o Alex Pereira, duplo campeão do Glory, um dos maiores strikers do planeta, um cara que já treinou o Anderson e nocauteou o Easy, atestou que se alguém ainda tem capacidade de tomar o cinturão do nigeriano, esse alguém é o Anderson Silva. E aí pronto, o pessoal já me bombardeia com todas aquelas perguntas. E aí, Renato, dá tempo de fazer algum barulho? A minha resposta para essa pergunta tende a ser impossível de fato não é, mas muito, muito improvável. Em primeiro lugar, vamos à realidade nua e crua. Anderson Silva é lutador mais velho em atividade no UFC. 2. Ele vem de 6 derrotas e 1 no contest nas últimas 8 apresentações. 3. Não luta desde maio de 2019, quando teve um problema no joelho. Posso estar muito errado, mas às vezes o Anderson me passa a impressão que o corpo envelheceu mais rápido do que a cabeça. E não me entendam errado, isso não é uma crítica. É até bem comum as pessoas às vezes ficarem presas numa certa fase da vida e não se darem conta que o tempo passou. Vocês concordam comigo que ele tentar fazer tudo o que ele fez e funcionou maravilhosamente bem quando tinha 30 e poucos anos hoje não faz tanto sentido? Venho inclusive dizendo aqui há anos que depois dos 40, jogar de guarda baixa, dependendo quase que integralmente de esquiva, reflexo, tempo de reação e confiando na capacidade de absorver golpes depois de mais de 50 lutas profissionais é complicado. Sonhos podem virar realidade? Sim, podem. Mas em primeiro lugar pra isso acontecer, ele tem que vencer no próximo dia 31 de outubro um Uriah Hall 9 anos mais jovem. E por mais que Hall não tenha explodido no MMA como muita gente imaginava, ele é um baita striker e pra mim tá na melhor fase da carreira. Sem contar que o jamaicano fez praticamente dois campos completos pro Yoel Romero e pro Ronaldo Jacaré, lutas que caíram. A real é que uma boa atuação contra o número 10 do ranking é inegociável pra qualquer aspiração futura. Em caso de nova derrota, considerem que Dana White pode não querer continuar pagando bolsa que chutaria é milionária pro cara se arrastar em Fight Night. E aí é provável que o careca chegue com os dois pés no peito com aquele papo de sempre dele. Olha, você não tem que provar nada pra ninguém, você tá manchando o seu legado, acabou. Agora, por outro lado, por que não acho impossível? Porque se apenas notas do velho Anderson Silva aparecem em Las Vegas e o Uriah Hall é esculachado a la Forrest Griffin, o Spider a essa altura do campeonato volta pro ranking e aí faz todo sentido o UFC botá-lo num pay-per-view com uma despedida gloriosa contra adversário relevante. E aí, meu camarada, dependendo contra quem for, numa categoria sem tantas opções em que o campeão tá arrasando os principais desafiantes, há precedente dentro do próprio UFC pra esse tipo de furada de fila baseada em capital histórico. Ou nos esquecemos que Ronaldo Jacaré e Joel Romero foram bypassados nessa mesma categoria quando Michael Bisping decidiu pinçar Dan Henderson e Jorge Sampierre. O coroa vinha de três derrotas em quatro lutas e o melhor resultado recente era uma vitória sobre o 14º do ranking, o cubano Hector Lombard. E o canadense nunca sequer tinha pisado na divisão até 84 quilos. Então, se o Anderson consegue aí uma agenda positiva lutando bravamente contra os ponteiros do relógio, entre dar o title shot pra um Jack Hermanson da vida e marcar Anderson Silva vs. Israel Adesanya 2, sabemos bem por qual caminho Dana White, o rei da oferta e demanda, vai trilhar. Ganhar do Adesanya aí já são outros 500, não é mais o Anderson Silva de 30 e poucos anos em ação, e o campeão atual é inteligente demais pra correr riscos desnecessários. Mas um, é ou não é verdade que Adesanya precisou respeitá-lo? E Anderson não foi um dos adversários mais competitivos dos últimos anos? E dois, mesmo que perdesse e terminar a carreira assim com um title shot no main event é privilégio pra poucos. Ainda assim seria uma grande despedida, uma passagem de bastão oficial. Tenho certeza que o próprio Adesanya gostaria de participar disso. Agora, botando os pés no chão novamente, tem que combinar tudo isso com o Homem Ambulância. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva ao Anderson Silva? Tem condição ainda dele brilhar e ter mais uma última corrida até o cinturão dos médios, como a lista Airoverin tá tentando chegar de novo no cinturão dos pesados? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre um dos casos mais curiosos da história do MMA que pode terminar em tragédia, a treta entre Mike Perry e Darren Till. Eles conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.